O movimento é nossa arma e nossa arte. Através dele nós fazemos ciência. Mãos que doam, mãos que cuidam, mãos que mudam a vida de muita gente. Felicidade por mais uma etapa vencida ao final de cada dia. É a certeza de que vale a pena ser guardião do movimento do mundo. Nossa missão é reabilitar. Transformar as dificuldades em possibilidades. E melhorar a qualidade de vida. Ela chegou, me conquistou, ganhou meu coração e mudou a minha visão. A fisioterapia me escolheu. A fisioterapia me escolheu. A fisioterapia me escolheu. A fisioterapia me escolheu. A CIDADE NO BRASIL